Ae pessoal, eu tenho aqui 3 relíquias para mostrar para vocês, tem muitas, tem muitas relíquias aqui guardadas, é muitas mesmo Moeda antiga e tal, e algumas coisas mais aí, baú, mas hoje eu vou mostrar só 3, para não ficar muito longo o vídeo, que aí fica ruim né Vou mostrar 3 relíquias só para vocês, que muita gente não conhece, só conhece quem foi da época da gente Vou mostrar para vocês aqui, um mimeógrafo, que era uma peça usada para imprimir os materiais de escola, os trabalhos de escola É imprimido aqui, então ele funcionava assim, abrir aqui, essa parte aqui, essa daqui, colocar o papel por aqui E aí, e rodando aqui, para imprimir, o trabalho de escola, é imprimido aqui Hoje é tudo no computador, é tudo diferente, mas na nossa época era assim, que imprimia os trabalhos da escola A turma de hoje não conhece lá, isso aqui só quem conhece a gente, que foi dessa época Eu quero mostrar para vocês também aqui, outra relíquia que eu tenho aqui guardada Uma máquina de datilografia, ainda está com uma fita, está com uma fita ainda E funcionando, direitinho, olha aí Está vendo aí, está funcionando direitinho Com a fita, a fita vai lavando E aqui, olha aí, só vai puxar para cá Puxa para cá, começa de novo Acionando, bonzinho Acionando todos os vapores aqui, olha Está vendo aí? Como é que escrevia o ligamento? É assim, olha Olha a fita aí, rodando Fita aí, passando Está terminando a fita Vocês viram aí como é que escrevia antigamente? Eu vou mostrar para vocês outra relíquia que eu tenho guardado aqui É uma máquina de costura Eu não sei nem dizer que idade tem essa máquina Eu não tenho nem ideia de quantos anos essa máquina tem É uma máquina de costura Agora veja bem É uma máquina de mão, olha Está vendo aqui? Mostra aqui A máquina de mão ainda Funcionando, bonzinho Está vendo aí? Vou dobrar esse pano aqui Vou dobrar ele aqui um pouquinho Vou botar aqui Baixa aqui E vai aqui, olha Olha aqui Máquina de mão Mostra aqui essa mãozinha Máquina de mão Máquina de mão Funcionando a toda vapor Está vendo aí? E aí o pano costurado Costurado Está vendo aí? Máquina de mão Vou costurar mais um pouquinho para vocês verem aqui Que não é brincadeira Que não é brincadeira Está funcionando mesmo Normalzinha Eu costurei esse outro lado aqui E veja aí Aqui está aberto Aqui é só relíquia que a gente tem guardado Muitas Mas eu só vou mostrar três hoje Para não ficar muito comprido o vídeo Olha aí Eu não tenho nem ideia de quantos anos essa máquina tem É antiga demais Terminou Vamos lá, olha a sala que costurou E aí, olha Pano costurado Está vendo aí? Costurou dos dois lados Valeu? Aqui é a relíquia guardada